E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou Luciano Barbosa e essa linda fazenda que eu vou falar nesse vídeo está situada no município de Chapadão do Céu, Estado de Goiás, localizada a apenas 50 km da usina Serradinho, com área total de 185 alqueires ou 895 hectares. Está bem informada em pastagens. Tem vocação para plantio de cana em 67% da sua área, ou seja, 124 alqueires ou 600 hectares. Para soja, o aproveitamento é superior. Topografia plana e levemente ondulada, mas mecanizável. Solos adequados à produção de cana ou soja. Bem servida de água. Nas fazendas vizinhas tem cana e soja plantadas. Inclusive, a usina passa dentro da fazenda para buscar a cana, conforme pode ser visto numa das fotos anexas. Tem casa-sede, casa para funcionários, curral e barracão. Embora esteja sendo vendida como fazenda de pecuária, tem aptidão também para lavouras. Documentação em ordem. Pedida aí no alqueiro é de 75 mil e 675 reais. E a pedida total na fazenda é de 14 milhões de reais. Então é isso aí pessoal. Se você se interessou nessa fazenda, pode estar entrando em contato com a gente pelo número que vai ficar na descrição do vídeo. E se esse tipo de conteúdo te interessa, eu te peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que a gente postar aqui. É isso aí. Até a próxima.